A CIDADE NO BRASIL Uma vida calma, em meio à natureza e aos bichos. Jonete e Lindomar largaram o estresse da vida de comerciante para viver numa chácara. E contem pra gente, então, como é que é essa vida no campo, vocês que moraram tantos anos na cidade. Pra mim, no começo foi novidade, Bruna, mas agora já estou bem acostumada. E era isso que a gente queria, né? Era o sonho, então estamos vivendo o sonho. Você já é íntimo dos bichos, conversa, diz que cada galinha galo aqui tem um nome? Tem. Aqui tem a hierarquia entre os galos, tem o sacerdote, o sumo sacerdote, enfim. Isso aí desestressa a gente, né? Se dependesse de mim, eu não tivesse nada pra fazer na cidade, eu ficava o mês inteiro aqui. Dá pra dizer que também faz bem pra saúde morar num lugar mais afastado, em meio da natureza? Faz, com certeza. Aqui mudou até o resultado dos meus exames, Bruna. Mudou. Eu levava uma vida bem agitada, já tinha problema de pressão, essas coisas, triglicerídeos altos. Aqui tá tudo normal. Graças a Deus mudou bastante. O casal já tem intimidade com a vida rural. E o Lindomar comentou da água, né? Aqui é água pura, natural, vem de poço. Nós temos um poço aqui, aproximadamente, uns 170 metros de profundidade, que atende a comunidade aqui da Vila Paricentinha, né? Então nós usufruímos essa água. Eu sempre digo, que eu vim de água mineral, eu digo que é melhor que água mineral. Sem conservante. Janete, aqui tem uma coisa muito legal, olha só. Quem mora na cidade talvez não veja muito, mas aqui é bem comum, ó, ver frutinhas no pé. Eu colho quase todos os dias, Bruna, e faço suco pra gente, muito de acerola. Bem vermelhinha, deliciosa, e comer fruta no pé tem outro sabor, né? É, outro sabor, com certeza, outro sabor. Vamos aproveitar, então. Hum, que delícia. Praticamente tudo que eles consomem, são eles que produzem. Aqui é tudo natural. Esse trabalho ele faz de três a quatro vezes por dia, porque às vezes a galinha bota um e ele já vem pegar, na verdade. Mas já chegou, elas já chegaram a botar quantos, amor? Três dúzias? Às quarenta e cinco. Eu sempre digo aos meus amigos que esses animais, eles não te dão prejuízo nunca. Só te dão nunca. E aqui estão as conservas da Janete. Tem de tudo, pepino, tem pêssego, parece de supermercado, mas é você que produz. Eu que produzo, eu aprendi e faço com o maior prazer. Bruna, amo fazer esse tipo de coisa. Tem até alguém que vem e pergunta, se vende? Não, eu não vendo isso, é pra família, é pra amigos, pra dar uma lembrancinha assim. E é muito bom. Eu aproveito a época pra fazer agora e quando não tem mais pepino, aí eu tenho. Que legal, né gente? Vocês viram ali a dona Janete falando que melhorou até a saúde. Inspirador, não é mesmo? A saca de milho está sendo comercializada a R$ 23,21. Já a de soja, em R$ 63,08. A mandioca, R$ 626,40. O trigo, R$ 34,64. As informações são do site Negócio da Terra. Confira agora a nossa dica ao agricultor. A comercialização do soja, que ela oscila, né? Então você tem diferentes valores dentro do ano, né? Então a gente sempre orienta o produtor a estar fazendo uma média de venda, né? Não esperar pra tentar vender no máximo, porque às vezes pode não acontecer esse máximo. E sim diluir essa venda durante o período, fazendo uma média de preço razoável. Com a escolha de boas tecnologias, ele potencializa a sua produtividade, respeita o meio ambiente, respeita a legislação vigente no país em relação aos agrotóxicos. E isso tudo ele conta com a parceria da Cooperativa Alar com a nossa assistência técnica. Nós somos quatro engenheiros agrônomos na nossa unidade, onde a gente atende. A gente não tem técnicos. Então é uma assistência técnica de qualidade pro produtor, né? E no próximo bloco eu vou te mostrar o que fazer com o panetone que sobrou do Natal. Volto já! Tchau! 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 Obrigado.